Fala pessoal, aqui quem fala é o Alvar e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance que o Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Fala pessoal, esse vídeo é patrocinado pela 1xbet. E com meu cupom DEPRESSÃO você se registra, dobra o seu primeiro depósito e a partir disso você pode apostar em dezenas de esportes, tanto físicos como virtuais. Lembrando a todos que a 1xbet também tem seu próprio aplicativo, que vai ficar aqui no comentário fixado pra vocês. Bom, vamos trazer aí algumas atualizações aí do fim de semana. O Valladolid teve um jogo importantíssimo contra o Retafe em Madrid e ganhou fora de casa por 3x2, um jogo muito louco, com muitas ocasiões de gol. Enfim, a gente saiu na frente, depois o Retafe em 3 minutos virou o jogo, empatou e virou. A gente conseguiu empatar ainda no primeiro tempo e no segundo tempo a gente fez um gol logo no início, assim, uns 5 minutos e depois ainda aguentamos bem o jogo, seguramos bem a bola. O time tá melhorando, subindo de produção. Teve mais acertos, assim, com as ocasiões que tá tendo de ataque. O time tá pegando forma. A gente sabia que ia ser um início bem difícil, mas o que eu tô vendo é que o time tá subindo de produção e tem potencial pra muito mais, enfim. Mas sabemos também que a competição é muito difícil e que... A gente tem que contar com a sorte também, além de jogar bem, contar com a sorte e aproveitar as ocasiões. Nesse último jogo a gente aproveitou bem essas ocasiões e acabamos vencendo o jogo fora de casa. Portanto, a gente chegou aos 7 pontos, saímos da zona de rebaixamento. E o próximo jogo a gente pega o Betis em casa no dia 9 e eu estarei lá no jogo. Eu hoje estou em Madrid, né? E dia 9 estarei lá no domingo, 2 horas da tarde, eu acho que é o jogo aqui, horário de Madrid. Vai ser bem cedo aí no horário do Brasil. Pronto, fiquem ligados aí, eu acho que no Brasil passa no Star Plus. E... Bom, é isso rapaziada. Enquanto... Vamos... Vamos falar do cruzeirão cabuloso um pouquinho. Tem muita gente do cruzeiro aqui? Cadê? Cadê a raposinha ou o escudo do cruzeiro? Andai, vamos ver se tem muita gente aí. Os cruzeirenses aí presentes sempre, sempre nas nossas lives. E bom, deixa eu ver esse papel aqui que veio uma letrinha bem pequenininha. Ah, pra dizer que teve trio elétrico em BH pra comemorar o acesso na quinta-feira passada. Foi incrível. A galera era na Praça 7. Lotou a Praça 7. Eu fiquei acompanhando no YouTube algumas transmissões e tava muito, muito da hora. Eu queria muito ter participado dessa festa toda. Mas eu tive que vir pra Espanha. Afinal de contas, aqui o trampo continua pesado. E, enfim, eu tenho que estar acompanhando os dois aí de muito perto. No Brasil já conseguimos, né? O nosso objetivo. E aqui recém começou. Mas é uma festa incrível. Na Praça 7, parabéns aí mais uma vez à torcida cruzeirense. Essa nação azul que não acaba de surpreender a todos, né? Com essa força, com esse sentimento tão forte com o nosso cruzeiro. E, mais uma vez, fizeram uma festa incrível. E nós temos aí previsões de casa lotada por Mineirão na quarta-feira contra o Ituano. Com possibilidade de bater o recorde. Faltam pouquíssimos ingressos. Parece que dois ou três mil ingressos pra gente bater o recorde histórico do Mineirão. A gente facilitou um camarote ou dois pra torcida do Ituano. E a gente conseguiu aproveitar a totalidade dos assentos no Mineirão. Então, essa é a grande jogada pra gente bater o recorde histórico do novo Mineirão. Deixa eu ver aqui. O que mais? Bom, do Cruzeiro é isso. Poxa, foi muito linda a festa toda. Merecida. Campeões do Campeonato Brasileiro da Série B. Era um dos objetivos, sem dúvida, o acesso e ganhar o título. Mas, logicamente, que ninguém esperava que fosse na velocidade que foi. E, bom, assim é melhor. Ninguém sofre tanto, né? E, afinal de contas, o torcedor cruzeirense já sofreu muito tempo. E está mais do que na hora. Olha, o Guiga Bartoli. Sou gremista, mas parabéns pela campanha. Merecido. Muito obrigado. Gremista, que também está fazendo uma boa campanha. Logo, logo deve confirmar o acesso também à Série A. Parabéns ao Grêmio também. E o seu torcedor que faz uma festa bonita. Exceto aquele dia da briga, né? Aquilo foi muito feio. E o Grêmio foi punido. Com um mando de campo de três jogos. Não sei que fim deu. Depois, me confirma aí o que aconteceu com aquela história. E aí, o Cazé Ribamar, que é tricolor e diz que torceu para o Cruzeiro na Série B. Muito obrigado. O Fluminense, que tem jogado um futebol muito bonito aí com o Diniz. Um treinador aí que tem inovado na sua maneira de jogar. E tem dado muitos resultados. Um treinador muito interessante. Com um estilo de jogo muito bonito. A gente mesmo enfrentou o Fluminense esse ano duas vezes pela Copa do Brasil, onde fomos eliminados. E realmente, qualidade em todos os setores do campo e jogando, né? É bem bacana ver o Fluminense jogar. Sabe aquele momento que você fica olhando para o seu canal no YouTube para ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh para ver se chegou alguém e parece que o seu canal não cresce? Eu sei que é ruim. É ruim para caramba. Mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Para quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan. Eu sou o criador do E-Nerd. Um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade. Eu criei técnicas para criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é para isso que serve o meu treinamento Viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso para criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo para bombar o seu canal no YouTube hoje, Basta você clicar agora no botão Saiba Mais para acessar mais informações. Não perde tempo, galera. Clica agora.